Seu amor é meu Que um dia fosse ter Alguém assim que pudesse me entender Como todos sonham, eu também sonhei Tudo foi bem-vindo, como eu não sei Hoje sou feliz, posso até dizer Pois eu tenho a vida que sempre quis É uma emoção que só eu posso sentir Pra poder dizer, eu amo amar você É o amor, é a vida, faz vibrar meu coração Outro mundo que eu pude conhecer Se você soubesse como eu fiquei Ao ouvir palavras com tanto amor Quero conservar esses nossos laços Em um só caminho até o céu É uma razão pra que a gente possa então viver Pra toda vida, unidos nesse amor Vamos percorrer todos os lugares Vamos desfrutar da felicidade Sei que o mundo aqui não é só de flores Tentaremos juntos todos os sabores Como todos sonham, eu também sonhei Tudo foi bem-vindo, como eu não sei Hoje sou feliz, posso até dizer Pois eu tenho a vida que sempre quis É uma emoção que só eu posso sentir Pra poder dizer, eu amo amar você Seu amor é meu, ninguém vai roubar Vou fazer de tudo pra não te perder Seu amor é meu, ninguém vai roubar Vou fazer de tudo pra não te perder Seu amor é meu, ninguém vai roubar Seu amor é meu, ninguém vai roubar Vou fazer de tudo pra não te perder Seu amor é meu, ninguém vai roubar Vou fazer de tudo pra não te perder Tchau.